Ninguém pode dizer pra vocês, você não vai estourar, você não vai conseguir, você não vai fazer sua música de sucesso. Ninguém pode falar. Eu garanto pra vocês, meu. Eu entendo pra caralho desse negócio de música. Ninguém pode falar. A qualquer momento, um de vocês aqui vai fazer uma música tal, e vai conquistar um público, e vai conquistar uma carreira, e tudo vai ficar mais fácil. Agora, esse ponto, ele costuma acontecer quando você tá fazendo tudo certo na sua carreira, na sua vida musical. E aí, fazer tudo certo envolve a sua determinação, envolve a qualidade do seu trabalho, envolve a originalidade do seu trabalho, porque, por mais que a gente pense, ah, tá todo mundo fazendo as coisas iguais, não tá. Se você olhar com cuidado, você vai ver que tem uma particularidade que foi o que chamou a atenção pra aquele artista. Todos os artistas que a gente gosta, a gente ouviu uma música que mexeu muito com a gente. Puta, aí você foi atrás do artista, acabou consumindo a música desse cara, acabou indo no show dele. Você pode lembrar que tinha alguma coisa muito especial numa música, ou no jeito que o cara cantava, e o melhor, talvez no conjunto de tudo isso. Então é muito importante vocês entenderem que fazer uma música pra mudar a sua vida, não é simplesmente fazer uma música boa. É buscar fazer uma música incrível. Fazer uma música, não que as pessoas vão falar, ah, teu som é legal, hein, gostei, muito bom, e vai embora. Vocês tem que pensar em fazer uma música que a pessoa ouça e fala assim, meu, me dá essa música, eu preciso ouvir de novo, eu quero ouvir amanhã, e amanhã, e amanhã, e depois, e depois, e depois. Que é o que a gente sente com alguns artistas. Se vocês estão aqui querendo ser artistas e profissionais de artistas, da música, e viver de música, é porque vocês já quiseram ser como alguém.